Salve, salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Galegão Hoje, FIFA 23 é a pauta rapaziada, isso mesmo, acabou de sair o trailer, o primeiro trailer do FIFA 23 Eu vou reagir agora junto com vocês, mostrar tudo que eu já vi ali que saiu de novo né Alguns dribles né, jogadores obviamente de times novos Vamos lá ver esse clipe aí, que eu tô ansioso pra ver com vocês e bora pro vídeo Bora lá rapaziada, o trailer tá aqui pra gente assistir juntinhos e reagir todo o trailer Vamos ver as novidades que aparecem, mas antes disso eu peço pra você se inscrever O botão de se inscrever tá aqui embaixo de curtir também Curte, se inscreve aí que vai fortalecer nós Vamos para o vídeo e vamos ver o que tem de novo aí rapaziada, no FIFA 23 E junto de mim é Stuart Robson Obrigado Derek, você pode realmente sentir a sensação de antecipação As os jogadores warm up for their big moment on the world stage E agora vamos Aqui vem o Sam Kerr, leading the Chelsea attack Sends it in Hollands, a pure strike Ó, aqui é o drible novo Hypermotion seria né, o movimento ali O jeito que os bonecos se movimentam em campo É o 2 Então é algo que vai ter novo aí, os movimentos novos Provavelmente Aqui é o drible novo que eu já reparei no João Félix É tipo, ele vai dar um passo de calcanhar E ele dá uma cancelada Como se ele ameaçasse dar um passo de calcanhar e cancela com o outro pé Dá uma olhada aqui ó Ó, aparece aí Ó, velho de novo Hypermotion Cedadinha Vieta Stages Elástico bugador Três dedos hein Não lembrava muito desses três dedos Não lembro de cruzamento de três dedos assim Não, em mente não lembro De ter usado ano 22 Pode ser algo novo também Movimentos novos O jeito que o Alisson caiu ali Provavelmente a cabeçada também vai tá mais bugada né Na nova geração O pessoal que joga na nova geração sabe disso Que a cabeçada as vezes Né, o Hypermotion Né, a animação ali É sempre meio bugada Principalmente quando o cara é o Cristiano Ronaldo Robozão Ó, a mulher atrás da barreira ali Será que vai ter como a gente colocar um boneco atrás da barreira? Eu nunca tomei um gol de falta Rasteiro no FIFA Mas, a mulher tá ali Ó, as animações também estão bem diferentes É a distância aqui Milimétrica Inside Foot Curled Bater com a parte de dentro do pé Não sei se vai poder modificar aqui na hora da batida Três dedos Chapada Peito de pé né Tudo isso muito novo Aí já mostra aqui ó As qualidades Do batedor Da batedora de falta Novidade também Gráfico sinistro O gráfico sinistro Bater com o sinistro Absolutamente brilhante E se parece que tem mais gols Que vem nessa Ó, o Silky Do Vinicius De novo De novo aqui rapaziada Vini Júnior Não sei se é especial dele Mas ó Ele usa esse dele Ó Vai dar lambida pra fora Volta pra dentro E passa por meio das pernas Bola da Copa Copa do Mundo Bate de plus Vamos na cara na barreira Ah mentira que vai ter Hulk Magrão Se você viu até agora O vídeo Hulk Magrão Comenta aí Hulk Magrão Porque vai ter A galegada fazendo Hulk Magrão Olha isso Bom rapaziada é isso Eu achei muito legal os dribles Dois dribles novos Atrás da barreira você vai conseguir botar alguém Eu acho um pouco inútil na minha opinião Porque ninguém bate a barreira por baixo Ninguém Raramente a gente bate falta né Botando o anjo ali fica difícil fazer gol Comemoração do Hulk Magrão Top As animações novas Hypermotion 2 Vai ter novas animações ali Eu achei aquela cortada do Mbappé também Um pouco bugada ali O zagueiro ficou meio vendido no lance Eu achei legal só o primeiro trailer Vamos ver o que sai mais de novidade A gente vem firme e forte A galegada vem no F23 Firme e forte Muito conteúdo Você que não me segue no Instagram Oito Galego TikTok Oito Galego E também na Twitch Live todos os dias A partir das 14 horas Oito Galego também Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aqui O reaction Um pouquinho curto Pelo trailer ter Um pouquinho mais de um minuto ali Tamo junto É nóis E até a próxima Falmira Valeu Biii Tchau